Quer dizer que você precisa construir o objetivo geral e os objetivos específicos do seu projeto de pesquisa para o TCC? Bom, muito bem. Neste vídeo eu vou lhe ensinar o passo a passo de como você deve escrever o objetivo geral e os objetivos específicos para o seu projeto, para o seu TCC, para o seu mestrado, o seu doutorado. Você já imaginou você não ter bem definido o projeto de pesquisa e não ter com muita delimitação o objetivo geral e os objetivos específicos? Tome muito cuidado, porque muita gente reprova justamente por causa disso. Se você estiver pleiteando uma vaga no mestrado ou no doutorado, o projeto de pesquisa é essencial para você poder ingressar. E sem dúvida alguma, o objetivo geral e os objetivos específicos, eles são fundamentais para entender melhor o seu trabalho. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você estiver chegando agora, se você precisa fazer o seu TCC, sua especialização, dissertação de mestrado ou doutorado, você chegou ao lugar certo. Aqui no meu canal, eu trato de metodologia científica, orientação de trabalho acadêmico, educação e geografia. É um imenso prazer ter você aqui comigo para poder estudar. Quando nós vamos escrever o objetivo geral e os objetivos específicos, nós precisamos estar muito bem alinhados com o tema e o problema do seu trabalho. É o tema e o problema que vai me colocar os objetivos. Todo objetivo, ele gira em torno de um problema. O problema da pesquisa, ele é o fio condutor do seu trabalho. Aliás, aqui no canal, eu tenho um vídeo bem completo falando só sobre o problema da pesquisa. E é claro, sobre o projeto de pesquisa, esse é um dos principais vídeos aqui do canal, um passo a passo, uma aula completa para você poder fazer com muita qualidade o seu projeto de pesquisa. Mas vamos lá. O objetivo, ele está relacionado a uma meta. Aliás, o objetivo é uma meta. É um resultado que você quer alcançar. Ele é um fim. Ele é um resultado aonde você quer chegar com o seu trabalho. Claro, você não pode colocar que o objetivo do seu trabalho é entregar o trabalho. A gente está falando de uma pesquisa científica. Então você não pode colocar lá, o objetivo do meu trabalho é entregar para o meu orientador e me ver livre disso. Isso não pode acontecer no seu trabalho. Então, primeiro nós vamos pensar no tema. Eu espero que você já tenha pensado no seu tema, já tenha delimitado o seu tema, já tenha identificado o problema. E aí nós vamos construir o objetivo. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma festa de aniversário. Então o seu objetivo geral é realizar essa festa de aniversário. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos são os passos para eu chegar no objetivo geral. Então para eu fazer uma festa, eu vou precisar selecionar os convidados, identificar e comprar os doces, as bebidas e as comidas. Eu vou precisar localizar o espaço da festa, organizar o lugar para a festa. Então olha só, olha os verbos que eu empreguei. Identificar e comprar, porque é uma ação. Localizar o espaço, organizar o local, é outra ação. Então observe que todos os objetivos, eles me permitem chegar ao objetivo geral. E é claro, o verbo nós empregamos sempre no infinitivo. Olha só que interessante. Neste livro de Silva e Menezes, aliás, eu vou deixar nas descrições do vídeo, o link para você poder baixar gratuitamente este livro. É o livro Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação, editado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, neste livro, os autores, eles dividem os verbos de acordo com o seu objetivo. Ora, se você tiver um estágio cognitivo de conhecimento, então o seu trabalho, ele tem como objetivo trazer o conhecimento. Então o que nós temos aqui? Apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Claro, faça uso de um bom dicionário para que você possa empregar esses verbos dos objetivos perfeitamente. Olha só o outro. O estágio cognitivo da compreensão. Descrever, discutir, esclarecer e por aí vai. O estágio cognitivo da aplicação. Quando eu tenho uma pesquisa aplicada, quando eu preciso fazer algo na prática. Então eu tenho aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, e por aí vai. Praticar, traçar, usar. Então são verbos que vão colaborar com o meu problema. Ora, eu tenho um problema e eu vou investigar este problema. A partir do momento que eu vou investigar este problema, eu preciso saber quais os verbos que eu vou utilizar. No objetivo geral, lembrando que o objetivo geral é apenas um, e nos objetivos específicos. Ficou claro o exemplo que eu acabei de dar da festa? Que são os passos para eu chegar ao objetivo geral? Por isso que o verbo é sempre empregado no infinitivo. Olha esses outros exemplos. Eu tenho verbos de estágio cognitivo de análise, como analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater. Estágios cognitivos de síntese, articular, compor, constituir, coordenar, de avaliação, apreciar, avaliar, eliminar, escolher. Claro, tudo isso vai depender do seu objetivo e está intimamente ligado com o seu problema e, obviamente, com o seu tema. Observe na tela este exemplo. Então eu tenho o título Aprendizagem significativa da multiplicação entre alunos do sexto ano em uma escola municipal de São Paulo. Qual é o meu objetivo geral? Compreender como diferentes estratégias de ensino podem melhorar a compreensão sobre a multiplicação. Para eu chegar a este objetivo geral, eu preciso delimitar os específicos. Então aqui eu apontei quatro. Pesquisar diferentes concepções teóricas sobre o ensino da multiplicação. Selecionar diferentes estratégias de ensino envolvendo a multiplicação no sexto ano. Aplicar a prática de ensino diante de um grupo de alunos. Então, olha só. Aplicar. Ele prevê uma aplicação, uma ação prática, como, por exemplo, uma pesquisa-ação e avaliar as práticas de ensino e os seus resultados. A somatória desses objetivos específicos vão fazer eu chegar no objetivo geral. Aliás, se me vale uma dica extra, esses objetivos específicos vão me nortear para eu fazer o trabalho e escrever os capítulos do meu TCC. Então, se eu estou falando que eu preciso pesquisar diferentes concepções teóricas sobre o ensino da multiplicação, muito provavelmente, depois da introdução, o meu primeiro capítulo da discussão teórica, do referencial teórico, vai ser comparando diferentes autores sobre concepções teóricas do ensino da multiplicação. E aí eu tenho selecionar diferentes estratégias. Então, eu estou afunilando. Eu vou agora discutir um capítulo só sobre estratégia de ensino para o sexto ano. Aí eu vou aplicar essa prática de ensino com os meus alunos. Eu vou ter um capítulo escrevendo, explicando como foi essa prática e um capítulo avaliando os seus resultados. Escrevo a conclusão e termino o trabalho. Está pronto o TCC. É claro que nesse recheio tem o capítulo da metodologia científica também. Mas isso já é um outro vídeo que você pode acompanhar aqui no canal. Eu também vou deixar para você uma lista que é da Universidade Estadual do Ceará. Essa lista é uma lista muito interessante porque ele tem os verbos que nós podemos utilizar. Então, tem os domínios cognitivo, afetivo, social, psicomotor, verbos que vão ajudar você construir o objetivo geral. Lembrando que o objetivo geral é apenas um. Então, se você tem como objetivo geral analisar a prática do professor diante das tecnologias digitais no ensino da língua portuguesa, então você vai analisar. Para isso, você precisa definir os objetivos específicos. Tome muito cuidado com verbos que dão margens para muitas interpretações. Quanto mais afunilado estiver, melhor. Isso se aplica aos objetivos específicos. Então, por exemplo, nos objetivos específicos, você não pode usar verbos que dão muitas interpretações. Por exemplo, observe na tela. Abrandar, absorver, acrescentar, capacitar, conscientizar-se, conhecer, cooperar, desenvolver, memorizar. Se precisar, dê o print na tela, mas eu estou deixando o link para você também poder baixar todo este quadro. Ficou claro como nós devemos construir o objetivo geral e os objetivos específicos? Eu quero saber qual é o objetivo do seu trabalho. Deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos e dar os meus devidos palpites. E, se você quiser, mais do que palpite, se você quiser a minha orientação, minha orientação do professor Fábio, acesse o tccagoravai.com barra aprovado, se você for da graduação ou da especialização, ou tccagoravai.com barra pós, se você for ingressar num mestrado ou num doutorado, vai ser um imenso prazer poder ajudar. E por falar em ajudar, compartilhe este vídeo com seus amigos. É muito importante que nós possamos socializar este conhecimento para poder ajudar outras pessoas. Aqui no canal tem vários vídeos que vão ajudar. Deixe nos seus comentários qual é o seu objetivo geral e quais são os seus objetivos específicos. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo!